Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas as famílias, chegamos ao décimo primeiro dia e neste décimo primeiro dia o tema é Em famílias firmes na palavra de Deus, avós e pais se unem para educar as crianças na fé O texto está hoje em 2 Timóteo 1 e 5 Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice e estou convencido de que também habita em você O apóstolo Paulo sabia que Timóteo havia recebido uma grande bênção em sua vida o legado da fé transmitido por duas gerações Lloyd, sua avó, havia passado o bastão da fé para Eunice, sua mãe e essa passara o bastão da fé para Timóteo Podemos destacar aqui que Paulo fala sobre a importância da família da ascendência familiar para a formação do caráter da vida espiritual de uma criança Calvino, o grande reformador, disse a respeito desse texto Timóteo foi criado de tal modo que podia sugar a piedade junto com o leite materno Possivelmente o pai de Timóteo tenha sido descrente conforme Atos 16 e 1 Mas a força da transmissão da fé da irmã Eunice foi maior e fez com que Timóteo se tornasse um homem importante para o ministério de Paulo e para a igreja primitiva A primeira influência da fé cristã na vida de Timóteo veio de sua avó que passou para a mãe e ele recebeu essa mesma fé Isso mostra a importância do ensino da palavra de Deus no lar John Stodd afirma É bem verdade que ninguém pode herdar a fé de seus pais do mesmo modo como herda traços de personalidade Mas uma criança pode ser conduzida à fé pelo ensino, pelo exemplo e pelas orações de seus pais O maior presente que uma família pode dar à igreja é uma geração de meninos e meninas que se tornarão jovens como Timóteo sendo uma bênção para a expansão e para a solidificação da fé cristã Outro fator importante nesse texto é o legado da fé Legado é diferente de herança Legado é algo imaterial Herança é algo material O legado da fé é o maior e mais importante patrimônio que os avós e pais podem deixar para seus descendentes O legado da fé, entretanto, só é passado com consistência quando o mesmo é sem hipocrisia, sem fingimento Por que muitas crianças criadas em lares cristãos hoje estão afastadas? Um dos motivos é que as mesmas não viram nos seus pais e avós a sinceridade na fé Famílias firmes na palavra de Deus deixam o legado da fé para as gerações futuras deixam Timóteos para abençoarem a igreja de Cristo nos tempos futuros Que a nossa oração hoje seja Senhor, que em minha família cultivemos uma fé sincera para que possamos passar o bastão da fé às gerações vindouras Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua família Em nome de Jesus